A estátua do Cónigo Melo, que ao fim de 10 anos foi então colocada no seu sítio, no entanto, às escondidas durante a noite. Exatamente. Eu considero que esta é uma situação vergonhosa. É uma situação vergonhosa porque convém, e eventualmente boa parte daqueles que os ouvem não têm conhecimento disso, até pela sua juventude, que o Cónigo Melo, nos anos 74, 75, esteve ligado a um movimento terrorista, bombista e para-fascista. Que provocou incêndios, por exemplo, lançou bombas, por exemplo, sobre sedes do Partido Comunista Português, mas também responsável, por exemplo, pelo assassínio do padre Marcos. E depois disto, haver pessoas que intentem erigir-lhe uma estátua, já é, do meu ponto de vista, um excesso. Agora, haver uma Câmara Municipal, ainda por cima, presidida por uma direção socialista, que dá acordo a que essa estátua seja colocada num cargo público, isto considero que é uma vergonha. É uma vergonha para a democracia, no caso concreto, é uma vergonha para esses elementos do Partido Comunista. Partido Comunista, os próprios representantes do PSD e do CDS, abstiveram-se, nem esses votaram a favor. E agora, considero, digamos, dentro disto escândalo, desta vergonha, talvez uma posição de cobardia do Presidente da Câmara, atual Presidente da Câmara de Braga, que é adiar a inauguração oficial para depois das eleições, quando já não tiver de ser ele a inaugurar a estátua, quando for o seu sucessor. Isto parece-me que ter dado autorização e depois recusar-se, isto é, fugir à inauguração, parece-me que é uma coisa que é inaceitável do ponto de vista político. E que é reveladora. reveladora de muitas coisas.